A vizinha e a droga são marcas essenciais e eu vim pedir de saber que vocês estão interessados nisso, é de sua importância. Eu agora passo para a mão de Regressora Fernandes. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é tão bom ver a juventude, o futuro, o nosso futuro, né? Eu me sinto, vocês são meu ordem, e eu sou vocês amanhãs, e é muito bom ver a juventude, ser animada, interessada pela cultura. Tem alguém aí que é provador? Tem alguém que sabe fazer novas? Eu sou o presidente da UBP de Campos, que foi na casa, União Brasileira e Provadores. Então, todos os anos, também nós tivemos um jogo explorado em Campos, e é muito animado, e é muito bom, quando a gente é muito jovem, eu vou dizer uma coisa, quem está se interessando mais por drogas, são os idosos, e por isso a droga está correndo. O primeiro é visitar, porque ele foi novo em Campos e privilégio, né? Então, a gente pode ser quando eu vejo alguém aqui, um jovem, se interessando pela cultura. Então, se vocês quiserem, a gente dá uma olhinha sobre o petróleo, ou quem apresenta a droga, vocês querem? Sim, 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 sim. Então, a droga é, todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador, porque nem todo poeta faz troca. E todo trovador faz poesia, porque a droga já é uma poesia, e uma poesia é difícil de fazer, não é fácil. Porque a droga é o versículo, é o ensino. É uma coisa pequena, quatro versos, sendo que o primeiro tem minimado o terceiro, e o segundo, o quarto. Sete sílogos, e a síloga aposta tem que ser a última. Então, eu vou dar um exemplo de uma prova, vou dar uma prova de mim. Amigo que eu trago guardado, sempre com muita afeição, naquele lugar sagrado que se chama coração. Então, vocês podem ver a primeira pergunta, amigo, aí, a aranha, porque são sete sílogos fonéticos, não é para praticar, vocês viram? Aqui, aí, vocês viram, a mi, guru, guru, craio fica junto, a mi, guê ou, quer dizer, conforme ajerosia fica no qu Diversity, é fonética. A mi, guê ou, traio, cua, sa, chaa, dá é amor, guardá, ai, encontro o primeiro tempão, Tô, guardá, amigo, eu trago guardado. Aí vocês prestem atenção, termina no dado. Aí o terceiro verso tem que terminar com o próprio termineado, que é depois da ação do pacote, você junta a duas. Quer dizer, guardado, acima o dado, então a terceira tem que ficar no lado. Aí a segunda, chefe com os muros, tá? Fechando. Então a próxima tem que terminar com 11. Tem que ficar com muita pressão. Naquele lugar sagrado, quer dizer, termineado, termineu igual a primeiro. Estão entendendo? Naquele lugar sagrado. Naquele lugar sagrado. Grá é forte. Então termineu igual a primeiro, termineado, sagrado. Porque a última não se conta. Só se conta quando a forte cai na última. Vamos terminar em 11. A forte é a 11. Então pode ser coração, senão, qualquer coisa. Termineu igual. Então é, agora, que se chama coração. Termineu igual. Então vocês tem que juntar. Tem que a primeira rimar com a primeira e a segunda rimar com a quarta. E tem 17 símbolos. E eu vi que é fonética. Aí vocês, se tivesse no quadro deles, seria bem melhor a gente explicar, entendeu? Porque ali ia ficar mais difícil. Mas tudo bem, eu acho que deu para vocês entenderem o curso, né? Você entendeu? Porque se tivesse no quadro deles, eu ia dar até um tempo para a gente fazer uma prova sobre aquele tempo. Eu ia perguntar a vocês, para vocês, que ficam no pé. Mas a gente fica mais difícil para ensinar, né? Ele está acontecendo no quadro deles. Mas eu acho que deu mais ou menos para explicar. Agora eu vou passar para o chuveiro e da outra, que ficam no melhor o jeito dele. É, a trono, ela foi iniciada em quadro. E o tempo que entra no tempo, porque os poetas da época, o anterior, eles cantavam. Mas eles cantavam droga. A droga, que era uma quadra. Quer dizer, não havia uma composição fonética propriamente dita. Mas a rimação. Quando eu correi com o tempo, eu, o Cléber Gorge, o Enron Teodoro Vani, e outros famosos provadores, começamos a debater a posição do livro da droga. Porque a droga são quatro versos. As tempestras são quatro versos. Mas o importante é, independentemente da elisão e da monética, ela tem que ter sentido completo. Não adianta, de forma nenhuma, tentar fazer uma droga, apenas para igualar a rima. A primeira com a terceira, e a segunda com a cor. O importante é você ter uma ideia, e as ideias são quatro versos, são quatro versos. cada que você chama de mim, e a igreja é o verso, quatro versos. Ele tem que ter o chamado sentido completo. Vamos lá. Nunca, presta atenção, nunca fuja, jamais. nunca fuja, jamais, da linda. Nunca fuja na lima, pisando feliz e mágina. Olha bem, levem sempre com o seu fé, ame, coragem. Então vamos lá. Vamos todo mundo? Não. A vida é dívida. Não. Não. Já. Dá. Lí. Não. 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 Roba. Não. Roo. Jai. Jamais. Lin. Não. Roo. Roo. Jai. Jai. Mais. A sétima phonética é que é a forte, não é rumo, não, outro conjunto, não, rumo, já, já, mais, dá, feliz, valorizando, feliz, imagensão. Leve, terceira hora, leve sempre sua vida, visando feliz imagem. Lembra que ele está falando da sílaba tônica, da sílaba mais forte, não lembra? E por aí vai, agora a prova mais bonita para vocês aprenderem, olha bem, é uma de Tobias Barreiro. Essa é a prova que se dá em escolas. Eu ouvi a minha mãe exame, aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando, que outra santa dizia.